Olá, baby! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Fernanda da Papá Pautado e tô aqui pra contar uma novidade incrível pra vocês. Continuo no Paper Squad do Caderno Inteligente e agora eu faço parte do ciclo 4. Então, vamos abrir essa caixona que tá imperdível. É hora de abrir a nossa caixona e tem muita coisa aqui dentro. Uma necessaire e eu já vi que tem vários produtinhos pra skincare, pra cuidar do meu rostinho. Achei demais isso aqui, gente. Adorei. Tem também porta-objetos da Dello e aqui embaixo tem o mousepad combinando. Tem Stabilo Boss, Stabilo Point 88 e agora vamos à cereja do bolo. Vou começar com o adesivo que vocês sabem que eu amo e uso todos. E eles enviaram capa personalizável com o app de Fernanda. E olha só que incrível. Como eles mandaram capa com contra capa, eles enviaram também um refio coloridinho, vem com adesivo também. Mandaram duas opções de discos no tamanho G, que é o tamanho maior. Então, dá pra encaixar mais folhas. E pra personalizar a capa e contra capa, um kit incrível de pusca. Já tô doida pra personalizar. Depois eu venho mostrar pra vocês todo o processo. Muito feliz em fazer parte de mais um ciclo. E quero lembrar vocês que caderno inteligente, só caderno inteligente. Agora deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse kitzão.